Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, pessoal. Eu já peço assim para vocês que vocês já deixem seu like aí, mete o dedão aí, se inscreva no canal, pessoal, e ative também o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, nenhum lançamento de aplicativo, tá ok? Pessoal, o aplicativo de hoje que eu trago aqui para vocês é o Matemate X Play, tá ok? É um aplicativo novo aí. Estou aqui diretamente do Play Store aqui, pessoal. É um aplicativo que tem uma avaliação de 4,4, é uma avaliação excelente, uma avaliação ótima. Agora vamos entrar aqui sobre este app, pessoal. Você já vem aqui logo, ó, entradazinha, joga para o lado, né? Vocês dê uma lida aqui, né? Para vocês compreenderem um pouco mais, além do vídeo que eu vou estar explicando passo a passo como funciona, tá ok? Vamos aqui, pessoal. A última atualização foi no dia 23 de julho de 2021. Já tem mais de 100 mil downloads, né? E o lançamento dele tem um pouco mais de um mês. Foi no dia 21 de junho de 2021. Agora, pessoal, vamos voltar aqui novamente, né? Para vocês irá instalar aqui, tá ok? Eu tirei uns prints aqui para facilitar o entendimento de vocês, pessoal. Após vocês instalarem, vocês terão essa opção de língua, né? E de moedas, lembrando que não tem opção de português do Brasil. Aí vocês escolhem o acompanhão, que é um pouquinho mais fácil para entender, né? Caso você saiba inglês, francês e russo, aí vocês deixam também na melhor forma que vocês acharem, tá ok? Aqui embaixo vocês podem escolher, dólar, euro, gbb, bingenta, aí fica também na opção de vocês. Após isso, vocês vão em continuar. Vocês vão aceitar os termos, né? E continuar novamente. Vamos para o lado. E aqui, terá duas opções para vocês fazerem o cadastro. É tanto no Facebook como no Gmail, pessoal. Tem essas duas opções, tá ok? Deixa eu estar retornando. Então, pessoal, é basicamente isso. Agora vamos estar entrando, de fato, no aplicativo, tá ok? Só já estou aqui. Esta é a interface deste aplicativo, tá? Aqui em cima. Aqui vamos aqui, primeiramente, nessas moedinhas aqui. É o saldo que eu tenho, tá? Que eu já consegui. Eu tenho 143 moedinhas. E aqui é o valor, né? Que depois nós iremos converter. Esse ponto aqui, 143, para virar dinheiro, tá? Então, lembra um pouco o Kawai, tá? Que tem que converter tudo lá para as moedinhas, para virar dinheiro. Só que é o login diário, tá ok? Vocês podem ver que eu já fiz de hoje. Eu ganhei um ponto. A cada dia, vocês vão ganhar pontos, tá ok? Já tem as datas aqui, tá vendo? A cada dia, vocês irão ganhar um login. Então, vamos nessa primeira opção aqui, em Questa. Vamos aqui, pessoal. Vou dar uma clicada aqui, né? Tá vendo? Aparecer aqui. Aqui são pesquisas, né? Vocês podem estar fazendo pesquisas. Vocês podem ganhar de 20 a 1.000 pontos, ó. É uma opção de ganhos também de moedas. Vamos aqui, vamos aqui enviar amigo, pessoal. Também vocês vão ganhar também, ó. Vocês irão ganhar 130 moedas quando teu amigo verificar o número do telefone. Mais 240 moedas, tá ok? Bem bacana também. É mais uma forma de vocês também ganharem moedas. Aqui tem o link aqui pra vocês copiarem direto, tá? Não é de código, é direto comigo. Vocês podem compartilhar também aqui, tá? Muito top esse aplicativo, pessoal. Vocês ganham também indicando pessoas, tá? Agora vamos jogar aqui pro lado também. Tem isso aqui, pessoal. Eu não sei do que que se trata, tá? É um aplicativo pra instalar, mas eu também não sei se ganha pontos, tá? E aqui é pra fazer cálculos, vocês irão ganhar pontos também. Tá vendo? Mas vocês tem que vir aqui e fazer esse cálculo também. Então, os segundos aqui, quando vocês fizerem até os segundos, vocês serão contemplados com mais moedinhas, tá ok? Tem esse aqui também, pessoal. Resolver tarefa. Vamos clicar nele também. Vocês também, a mesma coisa, tá ok? O segundo tá rolando. E aqui vocês vão ter que fazer também esse cálculo, tá ok? Vamos sair ali também. Mais um joguinho também, pessoal. Só que eu não vou ficar acessando todos, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vamos nessa última aqui, tarefas aqui. Vocês também, ó, podem estar testando aplicativos também. Vocês irão ganhar uma excelente quantidade de pontos, tá vendo? Tem diversos aqui aplicativos pra vocês estarem testando, né, jogando e assim sucessivamente. Agora vamos retornar novamente. E aqui embaixo, pessoal, vocês irão ganhar um coprinho também a cada quatro horas, tá ok? Aqui já tá rolando. Eu vou pegar também coprinhos, moedas também. Pessoal, o aplicativo é basicamente isso aí, tá ok? Não tem muito mistério. É um aplicativo muito parecido com os outros, né? Você tem, faz login diário, que você cumpre tarefas, faz alguns cálculos e vocês irão ganhando moedas. Vamos aqui embaixo agora, pessoal. Nessa outra opção aqui, ó. Aqui é o ranking da galera, tá vendo? Tem galera semanal, diário, referências, ó. Ó, quantidade de gente, quantas não é, mas, ó. Vamos nessa outra aqui, ó. Vou tá convertendo agora aqui, ó. Então, pessoal, só vir aqui, converter. Vamos clicar nessa bolinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Convertido com êxitos, ele tudo, moneda, lesiva. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, a princípio eu tô com 1 centis aqui, tá vendo? Muito pouco ainda. Vocês podem ver que atualizou meu saldo aqui. Aquela quantidade de pontos, tá? Aqui eu tive, foi 1 centis. O mínimo para saque neste aplicativo, pessoal, é 1 dólar, tá? Quando vocês atingirem com 1 dólar aqui, vocês poderão fazer o saque, tá ok? Então é isso, pessoal. É basicamente isso, tá ok? Eu vou tá colocando o link aí pra vocês, caso vocês queiram, tá? Instalar este aplicativo aí, tanto na descrição como nos comentários, pessoal. Ok? E se você gostou deste vídeo, eu penso que você deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.